Este lugar, que é um tanto isolado, mostra segredos incríveis de como era a vida dos judeus há cerca de 3 mil anos atrás. Davi talvez tenha escolhido este lugar por causa de três pontos que nós podemos ver aqui atrás de mim. Ao fundo, as montanhas de Benjamin. Mais para cá está Belém da Judéia, onde estava a casa dos pais de Davi. E aqui, à minha esquerda, fica Hebron. Ou seja, daqui ele podia observar todo este panorama e até mesmo saber se Saúl estava vindo atrás dele. Então, ele escolheu este ponto estratégico porque ele sabia que aqui ele poderia prever qual seria a ação de Saúl em relação a ele. Ele vem inicialmente sozinho, talvez com a sua mulher e algumas crianças. E diz as escrituras que começaram a se ajuntar a Davi aqui em Adulão, homens amargurados, foras da lei. E eles acabaram junto com Davi, formando um pequeno exército. Mas, conforme você disse, este é um dos momentos mais dramáticos da história de Davi. Ele estava se preparando para talvez o pior de tudo, um confronto real com o rei Saúl. E ele chegou a ficar numa gruta. Sim, ele encontrou nesse lugar um lugar apropriado para esconder. Existem mais de 200 grutas somente nesta colina da antiga cidade de Adulão. Algumas delas até conectadas uma com a outra. Ou seja, ele poderia entrar por uma e se ele visse que alguém estava perseguindo, ele poderia sair pela outra. E continuar assim fugindo, sem fim das mãos de Saúl. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho